Essa linha do horizonte, ela tá num ângulo que a gente consegue enxergar bem. Nesse caso aí das casinhas e tal, se por acaso uma ou outra se perder, não tem problema. Porque, às vezes, acontece. No meu próprio desenho, eu perdi uma casinha ou outra, mas não fiquem aflitos, não faz diferença na hora de desenhar aqui. O que é importante aqui? A gente primeiro saber onde estão os telhados. Partindo dos telhados, a gente vai achar onde está a base da casa. Depois daqui, a gente vai começar a construir. Elas vão ser coisas meio que assim. Olhando a foto, vocês vão ver melhor. Aqui, não tá olhando mais ou menos em cima do que eu tô enxergando. Façam, pelo menos, a base da casa e o telhado da casa. Não precisa fazer detalhes.